Fala pessoal do YouTube, aqui é o GSCV para mais uma análise do PET 10.8. Só brevemente, o 10.7 eu não fiz a análise aqui no canal. A gente estava em pausa por conta desses problemas internacionais que a gente está passando, então eu preferi não cobrir, achei que talvez nem era o momento, eu não estava também falando tanto assim de LOL mesmo nas minhas streams, mas agora estamos de volta no 10.8, o Sabelol continuando, sempre bom lembrar, hoje mesmo que eu estou gravando, a gente teve o anúncio da continuação do calendário do Sabelol, então a gente vai ter mais duas super semanas, a gente vai ter os jogos bem sequenciais, bastante coisa também do circuito desafiante, séries de promoção, todos os mata-matas acontecendo em um tempo bem curto, coisa de um mês aqui para frente, a gente vai ter muito League of Legends brasileiro sendo transmitido de uma maneira remota, que foi uma maneira que funcionou bem para a gente, então fiquem ligados nos canais do LOL Esports que a gente vai estar seguindo com isso. Esse vídeo aqui da atualização, antes de mais nada, eu queria falar para vocês curtirem, se inscreverem no canal, eu vou continuar lançando vídeo de atualização, em breve deve sair junto do apoio aqui da nossa stream, com um incentivo aí que a gente está fazendo de número de subscribers, a gente voltar às aulas abertas, então eu conto aí com a presença de vocês nas minhas streams também pela Twitch, e para poder acompanhar, para poder pedir, ver quais campeões que a gente quer falar nessas aulas abertas, a primeira meta vai ser um pouco maior, as próximas vão ser um pouco mais reduzidas, então a gente começou nessa primeira com 40 subs, eu penso em fazer a cada 20 uma nova, um novo programa destes da aula aberta, então é só vocês ficarem ligados, que a gente vai continuar tendo mais conteúdo analítico, vindo aqui para o canal do YouTube. Para falar um pouquinho dessa nota de atualização 10.8, sobre esse quadro, eu não pretendo abordar tanto solo queue, e muito mais o cenário competitivo, porque é muito mais fácil para a gente prever, do que necessariamente solo queue, então sem mais delongas, vamos começar aqui lendo as atualizações, a gente tem esse breve resumo, algumas skins novas, mas vamos direto para as mudanças de fato. Aphelios. Bom, Aphelios é um dos atiradores mais escolhidos competitivamente, apesar da taxa de vitórias dele não ser exorbitante, ele realmente é bem forte, e é muito difícil de lidar com ele, ele tem um certo potencial de sair completamente do controle, caso ele comece a ficar forte, então vamos entender as mudanças. Bom, primeira passiva, ele não recebe mais penetração de armadura, ele recebe letalidade, isso até vou dizer que é uma coisa que me impressionou um pouco, porque eu comecei a jogar com Aphelios mais essa semana, para tentar entender jogando, e ver se eu conseguia colocar em prática, o que eu estou entendendo do competitivo. Opa! Fazer essa pauta mesmo aqui na gravação do vídeo, queria agradecer o Dupster Lulutz, isso aí pela sua inscrição do Twitch Prime, muito obrigado aí por me escolher para ser o seu Prime aí, sua inscrição Prime desse mês, e vamos continuar, vamos dar ele aqui nessa nota de atualização. Bom, o que eu estava falando, eu me surpreendi que ele ganhava penetração de armadura adicional nas habilidades, porque o Aphelio, você não upa as skills, para quem não conhece muito ele, você já recebe o Q e ele vai subindo sozinho, e a Ult, ela também é escolhida sozinha, você não tem que escolher uma ordem de habilidades para upar, no caso você escolhe a cada nível, ganhar dano de ataque adicional, velocidade de ataque adicional, ou penetração de armadura adicional, e para mim era estranho, penetração de armadura, que era um atributo que praticamente não existia mais no jogo, e agora mudou para ser a Letalidade, que funciona de uma maneira parecida, então eu não acho que vai fazer toda essa diferença, é mais que um, talvez um atributo mais flat, aí para o Aphelios, né? Bom, aí mudança no Q, como eu estava explicando, o Aphelios só tem o Q de habilidade, então todas as armas estão sofrendo mudanças no Q, na sua única habilidade, na única habilidade que ele usa. Bom, o escalamento por nível de dano base tem pute e carga, então o que está mudando aqui, ao invés dele escalar até o nível 9, ele vai escalar até o nível 13, demorando um pouquinho mais para o Aphelios chegar no pico, baseado na habilidade dele do Q. eu acho que o Aphelios estava chegando em um spike forte no nível 9, por conta disso, então querem ampliar um pouquinho mais esse momento, que o Aphelios vai entrar com força máxima no jogo, atrasar o crescimento dele de fato. Multiplicador de dano de disparo lunar, isso aqui está, eu acredito que na ordem que você recebe as habilidades, então você pode ver que todas as habilidades, elas estão mudando um pouquinho para escalar e não receber tanta coisa no começo do jogo. Então aqui é um 0.6 de dano de ataque adicional, passando para escalar do nível 1 ao nível 13, ou seja, no começo vai ser mais fraco, mas a partir do nível 13 vai estar igual. Isso é um nerf, por quê? Porque você vai estar mais fraco mesmo no começo do jogo. A mesma coisa aqui para a Chacina, ela vai demorar para escalar, a mesma coisa aqui no Eclipse Restritivo, ela vai demorar para chegar no mesmo dano que ela tinha antes dessa atualização, a mesma coisa aqui na Onda de Sombra, e por último a mesma coisa aqui no Atalaia. Então todas as habilidades do Aphelios, ao invés de elas receberem o máximo já no começo, elas vão escalar junto do tempo, junto dos níveis do campeão, o que faz com que ele seja um pouquinho mais dependente de nível, e deixa ele um pouco enfraquecido, mais fraco mesmo para o começo da partida, coisa que talvez não seja tão o foco dele, mas eu acho que no geral, isso não vai mudar tanto assim a dinâmica do campeão. Ele perde um pouco de dano, mas esses números que ele perde de dano são muito baseados nas habilidades, eu nem diria que toda fonte de dano dele é baseada nas habilidades, e muito mais nos ataques básicos, em você trocar bem as armas, em você poder ter uma diferença de utilidade, de dano, e tanto dano que ele causa as torres, que não vai mudar tanto assim, por conta dessas mudanças também. Eu acho que ele ainda vai estar presente, competitivamente, só para finalizar. A Ashe, agora ela vai receber mais velocidade de ataque adicional no seu Q. Uma questão da Ashe é que a primeira habilidade que você evolui na Ashe é o W, é a rajada das flechas e tudo mais, então esse Q concentração, ele é uma habilidade que vai chegar no seu ponto máximo, no nível 13, ele vai demorar para você aprimorar até o máximo. Então, basicamente, uma boa parte do jogo você vai estar nesses 20%, você não vai ter toda essa diferença, ele está ganhando mais por nível, que você evolui o Q. E eu também não diria que vale a pena você trocar a ordem de habilidades que você evolui da Ashe, porque ela é um lane bully muito forte, talvez no máximo você colocar o W até o nível 3, e depois priorizar tudo no Q, para tentar chegar mais cedo, nesse bônus de velocidade de ataque. Mas eu não acho ainda que isso muda a dinâmica da campeã. Eu, pessoalmente, acho que ainda vale mais a pena você ter todo o potencial de incomodar o adversário com W, do que necessariamente ter esse bônus de velocidade de ataque adicional, que também, assim, 20% é bastante? É bastante. Mas eu vou dizer que nem é tanta coisa, assim, que vai deixar ela quebrada, assim, vai deixar ela fortíssima. Evelyn, bom, aumentar parte do dano, para que ela tenha mais confiança na selva, nos duelos de início de jogo. Uma coisa da Evelyn é que, assim, até o nível 6, eu acho que ela é muito dependente de farmar, e realmente o farm dela da selva não é tão alto, assim, eu sinto. E agora, e depois do nível 6, realmente, ela vira muito difícil de se lidar, mas até o 6 ela não tem toda essa presença, na minha opinião. E agora, é um pouquinho mais de força para ela conseguir realmente lidar com os campos da selva, né? Você vê que, na verdade, ela está recebendo 15 de dano máximo por nível. O que também não é tanta coisa assim, não acho que é isso que vai fazer a Evelyn ser competitiva, apesar dela poder ser até um pocket pick, uma coisa para surpreender de alguma forma. Kalista, para mim, Kalista, com certeza, é uma das campeãs mais problemáticas nessa autorização 10.7, porque ela recebeu muita presença na rota superior, apesar de, competitivamente, ela ainda ser um pocket na rota superior, ela não é meta, ela não é assim, ela é meta, mas ela não é, todo jogo ela vai para o top, entendeu? Ela até está recebendo muito mais escolhas, e assim, muito mesmo na rota inferior, é coisa de, tipo, 5 escolhas na rota superior para 100 na rota inferior, então é uma diferença bem grande de escolhas competitivas que ela está tendo entre inferior e superior. Ela ainda é muito mais presente na rota inferior, porém, a problemática dela ser forte na rota superior é o que preocupa, com certeza, na campeã, ela está perdendo a armadura base, o que dificulta ela, com certeza, nos duelos contra os campeões mais fortes da rota superior, ela vai ficar um pouco mais enfraquecida também para trocar na rota inferior, e a redução da velocidade do E, que é o lacerar, foi bem reduzida nos níveis iniciais. Percebe que no final é 3%, mas o nível 1 é 15% a menos de redução, de 25% passa para 10, 10% é uma redução bem baixa, e o que acontece na Kalista? Atualmente, a build, você, o Q dela também dá bastante dano, e a maneira com que você troca com a Kalista, só para explicar brevemente, como que você faz? Você vai bater nos minions, deixar os 2 minions com uma vida baixa, e vai partir para cima do adversário. Na hora que você dá um ataque básico no adversário, você pode puxar as lanças, causando lentidão no adversário, dando dano de uma lança, e ainda resetando o tempo de recarga do seu E, porque você matou 2 minions, e você recupera a mana da habilidade. Então, você vai ter uma troca de graça com o adversário, startando com, tipo, 80 de dano a mais do que ele poderia te dar, além de dar lentidão. Isso tendo 23 de armadura, 25% de redução de velocidade, mas o dano que você é capaz de dar no Q, ela tem uma explosão de dano muito grande por início de uma troca. Então, se o adversário resolver trocar com a Kalista nessa hora, ele vai perder, porque a Kalista já vai ter causado muito mais dano, e a longo prazo ela vai estacar 3, 4, 5 lanças e vai dar mais 200 de dano nele. Então, você nunca quer ficar prolongando muito as trocas com a Kalista, e nesse ponto ela também está muito forte em fazer trocas curtas. Entrar, dar 2 lanças, puxar mais 2 lanças e dar aí 200, 300 de dano sem ter muita possibilidade de resposta. Então, isso torna ela uma campanha muito forte para trocar, e eu não acho que essa necessariamente deveria ser a força dela, ela deveria realmente escalar durante a troca. Quer dizer, quanto mais tempo você ficar atacando com a Kalista, mais dano você vai dar. Para mim, essa é a mecânica básica, né, da campeã, e que não estava assim sendo tão a maneira normal mesmo de você jogar a Kalista. Também não acho que é um nerf tão pesado assim, mas eu acho que ela ainda deve ser escolhida competitivamente, mas talvez ela perca essa posição de ban, ban, ban em todos os jogos, assim, e talvez ela passe algumas vezes mais sem ter toda aquela prioridade de first pick também, porque até para a rota superior isso aqui já é uma redução, já são alguns nerfs de certa forma um pouquinho, diria, razoáveis. Vamos ver como é que vai ser o impacto disso, ainda acho que ela está bem forte, então a menos que você tenha muitas outras necessidades de banir muitos outros campeões, ela ainda pode ser banida, mas se tiver outros campeões mais fortes ela pode acabar passando, mais ou menos isso, acho que ela talvez seja o top 1 assim agora, vamos ver. Mastery, velocidade de ataque adicional no seu R Highlander está reduzido em 5, 10, 15%, então, é, mais ou menos isso que está explicado, ele está se aproveitando de bola de neve de um snowball com muita frequência, principalmente nas filas ranqueadas mais baixas, então, para mudar, o Mastery é um campeão que praticamente não chega nas filas ranqueadas mais altas, eu acredito, e competitivamente menos, é um campeão que se ele é focado e explodido, ele praticamente não consegue fazer nada, então, se o time que souber como jogar contra o Mastery, ele fica muito mais controlável, e aparentemente é um dos campeões difíceis de balancear, né, porque se ele é forte na fila ranqueada de nível baixo, ele é fraco na ranqueada de nível alto, você tentar enfraquecer ele aqui é que ele some, então, tem essa dificuldade, mas, tá aí uma tentativa de deixar ele menos, snowbolando menos nessas filas de nível baixo. Oriana. Bom, a Oriana, eu acho que uma das questões dela não estar aparecendo é justamente porque ela não consegue ter tanto dano quanto os outros magos de controle, como a gente vê, por exemplo, Victor, a gente vê Sindra, a gente vê até Zillian, e eu acho que a Oriana, ela não está tão presente assim porque, talvez se você quiser dano, você vai ter outros campeões mais presentes e tudo mais, então, eu acho que a própria maneira com que você joga a Oriana, hoje, o meta não pede muito ela, mas é interessante ver o dano dela subindo para tentar compensar outros campeões que aparecem, quer dizer, como é que você troca tanto de uma Oriana contra uma LeBlanc, é difícil você colocar ela num jogo onde as coisas estão, de certa forma, um pouquinho mais explosivas. Bom, ela vai ter uma redução de velocidade de movimento maior no W, e um pouquinho mais de dano com comando proteger. Para mim, isso aqui não é o que vai fazer ela ser Pick or Ban. Oriana, para mim, é uma campeã que sempre é competitiva, sempre pode aparecer, nunca ela está 100% fora do meta, mas eu não acho que isso vai virar ela ser prioridade. Acho que Pick or Ban, a Oriana nunca vai ser também, nossa, se ela virar Pick or Ban em algum momento, ela está completamente fora da curva, mas eu também não acho que ela vai virar a prioridade, ela continua sendo um Pocket, um pouquinho mais forte agora. Rise. Cara, o Rise, uma coisa curiosa, é que ele foi saindo do meta, apesar de, eu não me lembro de ter tido tantas mudanças nele, e você buffar o Rise é um pouquinho complicado, eu acho que o problema do Rise não é tributo, é o time, porque o Rise ele precisa normalmente de dois itens de stack, você tem que estacar a Lágrima e você tem que estacar o Bastão da Zero. Se você for pegar os jogos do CBLOL, essa semana a gente teve um número muito grande de jogos que terminaram com quatro dragões a zero e a gente está vendo muitos jogos terminando cedo, aos 20 minutos, 25 minutos você já tem uma alma, aos 30 minutos um time já está puxando para vencer, então um campeão como o Rise, não dá para você querer ficar fazendo três itens de stack enquanto o adversário está pegando três dragões, você está estacando, dois itens de stack, desculpa, sai estacando o Bastão da Zero, sai estacando o Lágrima, enquanto isso o adversário faz dois dragões, aí no terceiro dragão que você pode contestar, você está um pouco atrás ainda, você ainda não conseguiu contestar a visão, o adversário tem ouro na frente, você não briga, você perde o terceiro dragão, você praticamente já perdeu o jogo porque você não pode cometer mais nenhum micro erro que você vai perder a partida, então o problema dele não acho que é essa questão de dano, é a questão de como o Rise escala dentro da partida e como ele é mais lento naturalmente para chegar no jogo. Bom, a vida dele vai ser aumentada em quatro pontos no nível 1, que é pouquíssimo, a armadura está sendo só arredondada também e o dano de ataque basicamente são arredondamentos, né, se foi só alguém olhou os números dele, bateu um toque ali, o cara está assim, pô, 570,48, não, vai ser 575, já era, arredonda para cima e é isso. E o Q sobrecarregar, ao consumir duas runas, ele vai dar um pouquinho ainda mais de velocidade de movimento. Aqui uma questão importante é que o Rise, ele virou quase mandatório você ter o ímpeto gradual como runa, que é uma runa que dá mais velocidade de movimento para ele na hora que você dá as habilidades, então para o Rise poder estar sempre próximo do adversário e conseguir trocar. Eu não acho que isso vai fazer ele ficar muito mais forte, é normal, você pode consumir as runas, claro, no Q, não acho que é um problema, entretanto, eu acho que o problema aqui é que isso não vai fazer você parar de jogar com o ímpeto gradual, não é o suficiente para você trocar para um aéreo ou um cometa, por exemplo, que já tornou o Rise um pouco mais viável na rota superior, quer dizer, quando o W aprisionava sem marca, você jogava um Rise top e aprisionava, caiu um cometa no cara de graça, então, são outros momentos, os nerfs que o Rise foi levando ao longo de muito tempo ainda mantém ele distante do que agora é o meta. o meta mudou, é isso, difícil você ver agora o Rise jogando talvez de muitas outras coisas, tipo, conquistador e tudo mais, é bom, é bom, mas eu acho ainda que o ímpeto gradual é a runa que é muito importante no Rise por conta dessa velocidade de movimento. Senna. Bom, a Senna, ela já com certeza não funciona mais como atirador, o atirador normal que ela já foi com o Manamune e Dractar e tudo mais, nem é tão normal, mas como atirador mesmo, ela só estava funcionando agora como fashion Senna, então, quando a Senna não farme, ela só fica trocando com o adversário, e agora a chance de surgimento de Spectros da Neva caiu em 3%, em tropas que a Senna não abater. cara, eu acho isso o mínimo de fato, não acho que isso vai mudar nada, uma coisa que estão deixando passar aqui na verdade, é que a Senna, ela praticamente não precisa pegar alma de tropa, porque a Senna na verdade é uma curva de skill muito grande, porque se você pega um jogador que joga bem de Senna, ele vai estar estacando as almas batendo no adversário, abusando do alcance dela e das habilidades dela usando a runa, o aprimoramento glacial. Agora, se você pega um jogador de nível mais baixo que não vai saber fazer essas trocas tão efetivamente sem perder a trade, sem morrer, sem dar espaço para o adversário, ele vai estar pegando mais as almas que caírem no chão. E às vezes um jogador de nível mais baixo nem vai saber jogar de Fast em Senna, que você vai ter que ter um suporte farmando, então não é só você que tem que saber jogar a dupla, você tem que ter um suporte que saiba farmar, um suporte que saiba fazer a build adaptada para jogar com uma Senna fazendo o item de suporte e a Senna trocando, então são tantas diferenças que eu acho que a Senna está muito afastada do jogador mais casual, assim. E competitivamente, 3% não vai mudar nada. A Senna, ela ganha os stacks batendo no adversário e não pegando os espectros da Névoa, então esse nerf para mim é irrisório, para mim não vai mudar nada o momento que a Senna está no competitivo. Sim, literalmente não vai mudar nada. ela vai continuar aparecendo no noitinho que aparecer, a Fúria vai continuar jogando Senna se deixarem e é isso, não vai mudar nada. 7. Dano base do W reduzido. Bom, você reduzir o dano base da habilidade principal que você evolui é uma grande diferença para o campeão sem dúvida nenhuma, mas sempre que a gente fala de atributo base, dano base e tudo mais, a gente está falando de um nerf muito mais voltado para os campeões ou para os jogadores, para as funções que você não compra itens para fortificar esse dano. Do que eu estou falando então? Estou falando dos suportes. O 7 tomou uma certa possibilidade de ser jogado como suporte, ele apareceu até bem mais na LCK, ele tem sido não uma prioridade, mas uma bem, uma possibilidade bem grande, assim, não é que ele é prioritário, mas ele aparece até bastante, a gente viu aparecer no CBLOL, a gente entendeu a força dele, o Jojo jogou com esse 7 suporte e para a rota superior, o 7 ele compra itens de dano, por mais que ele seja um bruiser, ele vai ter um cutelo negro, ele pode ter uma dança da morte, não é que ele, não é o momento de um bruiser ou de um tanque fazendo uma capa do fogo solar e já era, nem acho que seria isso para o 7 nunca, então você tirar 30 de dano base dá uma diferença, claro, tem uma pequena diferença, mas a maior diferença vai ser esse nerf maior para os suportes. Soraka, cara, a Soraka, ela tem um problema, o problema da Soraka é o seguinte, ela apareceu no top e no top, e assim, para você nerfar o campeão que está aparecendo no top, mas manter ele sendo possível de ser escolhido no suporte é muito difícil, então, isso deu uma enfraquecida bem grande na Soraka como suporte, os aparecimentos dela na rota superior e também as questões de dela ter saído da rota inferior, aí nerfou e aí o suporte ficou fraco. Então, estão dando mais mana porque o chamado estelar parece que gasta muita mana, mas ao mesmo tempo, eles estão dando mana básica 50, que é bastante mana base, e eles estão tirando o custo de mana do Q. O Q já é normalmente a habilidade que você quer evoluir na Soraka para você pokear na rota inferior, por mais que a cura seja boa, não é a primeira habilidade que você vai evoluir, senão você não consegue trocar com o adversário, você não consegue acertar e depois se curar, você fica muito fraco com a Soraka. Então, essa aqui, essa é uma dupla de buffs bem forte. Eu não diria que a Soraka vai ser competitiva porque eu acho que por vários motivos ela sendo suporte, ela não é uma campeã tão competitiva assim, mas eu acho que está bem fortalecida para quem gosta de jogar de Soraka ou para quem não gosta de enfrentar a Soraka na solo kill, eu acho que ela está bem mais forte neste momento, eu não acho que ela ainda vai virar competitiva. Tristana. Bom, o multiplicador de dano da explosão foi aumentado baseado no dano de ataque adicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que escalando no jogo, conforme a Tristana tiver mais itens, o E dela vai causar mais dano. Porém, a gente está falando de 20% numa coisa que gera 130. Essa é a habilidade que você evolui primeiro na Tristana, então é a primeira habilidade que você maximiza. Porém, eu acho que não é uma diferença de dano assim tão grande. Eu acho que deixa ela mais forte para levar a torre, para fazer aquela Tristana de rota do meio, aquela Tristana realmente puxando a torre. Eu não acho que vai fazer ela ser tão mais forte assim como a tiradora também, porque por mais que isso contribua no burst dela, eu acho que não é... Principalmente a partir do nível 9, o principal da Tristana não é sempre explodir essa carga. Eu acho que isso aqui normalmente você pensa mais em explodir num objetivo, numa torre. Então, eu acho que ela continua aparecendo como solo laner, mas eu acho que como atirador não tão forte assim não, não deve aparecer. Urgot. Cara, o Urgot, eu estava curioso quando que o Urgot ia receber buffs ou quando que ele ia voltar a ser competitivo, porque para mim, o Urgot ele é muito bom contra o que a gente está vendo competitivamente. Por quê? Cara, ele é capaz de executar um adversário com vida baixa, então quando você tem alguns Bruisers que sobrevivem muito com vida baixa, o Urgot ele quebra essa brincadeira deles. Ele é forte com os itens que a gente está vendo, então ele é forte com o Telo Negro, acredito que ele vai ser forte também com essa nova Dança da Morte, ele é forte fazendo uma itemização de vida e dano e ainda ficando mais resistente. Então, neste momento do jogo, o Urgot ele não está assim tão fraco por conta de vários outros fatores, mas ele não estava sendo escolhido, talvez era um hidden OP aí, ou talvez com este buff que ele está recebendo agora, ele volte a aparecer. A gente tem correção de bugs no E, então isso aqui não vou entrar muito nesse mérito, porque pode acabar não sendo uma coisa que a gente veja acontecer muito, não sei se vocês estão ouvindo essa furadeira, mas paciência. E o R, que é o pior que a morte e tomar essa habilidade com certeza é pior do que a morte, ele vai ter um tempo de recarga reduzido nos níveis iniciais, então 20 segundos a menos no primeiro nível, 10 o segundo igual no nível 3. Uma coisa que pra mim é bem relevante, porque eu gosto muito de falar isso, mas o jogo, ainda mais no momento que a gente está jogando, ele é jogado muito mais do nível 9 até o nível 13. Então a gente está falando deste tempo de recarga que está recebendo um buff sendo aproveitado. Não sei, na verdade, se isso vai trazer o Urgot, mas eu acho que não por isso, mas o Urgot pode sim aparecer. Talvez assim, a gente está falando de um nerf no set, a gente está falando de um buff no Urgot, a gente está falando de nerf na Kaliça, a gente está falando de alguns outros campeões perdendo espaço e ele aparecendo bem contra um Maokai, por exemplo, ele aparecendo bem contra o próprio set, aparecendo bem contra outros bruizers de rota superior, então vamos ver se ele consegue aparecer contra um Atrox, por exemplo, vamos ver se o Urgot tiver o ar aí da graça. O Varus está tendo agora um nerf no R, que é a corrente da corrupção, e ela está recebendo bastante tempo de recarga adicional, o que eu acho que é bem relevante sim, eu não acho que o Varus, assim, o Varus não tem uma build, uma eternização de redução de tempo de recarga, então é mais, é mais forte ainda este nerf, entretanto, eu sinto que mid game, pelo menos nesse cooldown aqui dos 90 segundos, o Varus estava muito capaz de ficar gastando a ultimate dele sem ser muito punido por isso, e é uma ultimate muito forte, é uma ultimate que ela é rápida, ela não é tão, assim, não é a ultimate mais fácil de acertar, mas pelo controle de grupo que ela tem, uma vez que você acerte, ela é muito forte, então às vezes você dá um flash shoot, você dá um pick off muito fácil a partir dessa iniciação do Varus, então competitivamente é uma ultimate muito forte, e você ter um pouquinho a mais de tempo de recarga diminui as janelas que o time do Varus e o Varus podem aproveitar dessa ultimate, então é um nerf que eu considero relevante, mas ao mesmo tempo eu não acho que é isso que vai tirar o Varus do cenário competitivo. Zaya, dano adicional por pluma atingida quando você puxa o E, então é 10% a menos de dano por pluma para 5% a menos de dano por pluma, isso aqui precisaria fazer uma conta um pouco maior, mas eu acho que não é tanta mudança assim de dano, na verdade é metade de diferença, eu acho que assim, a Zaya ela já tinha uma itemização que o dano do E já era o principal dano dela, você puxar as penas, você voltar as penas, mas eu não acho que é isso necessariamente que vai fazer a Zaya ficar com um dano descontrolado ou voltar a ser competitiva por conta disso, sabe? Eu acho que é só uma questão que assim, às vezes você estaca muita pluma e quando você puxa parece que nem dá dano, então eu acho que é pra ficar um pouco mais forte quando tiver com muitas plumas e não naquele normal que são tipo 4, 5 plumas, às vezes quando cai a ult tem 8, 10 plumas que o cara puxa e aí realmente é pra dar bastante dano, mas no normal ali com 4, 5 plumas eu não acho que vai ter uma relevância tão grande pra dar mais dano pra trazer ela pro cenário competitivo, eu acho que ela já tá assim, pode ser escolhida, mas eu não acho que ela é muito forte, mais ou menos isso. Temporizador de habilidades, isso aqui na verdade é uma mudança de qualidade de vida, um QOL, então não é isso que vai mudar competitivamente, mecânica de afunilamento isso aqui pode ter uma mudança, bom, ainda é possível, ainda vi algumas vezes você ver o afunilamento acontecendo, mas realmente eu acho que é uma mecânica que a Riot não tá gostando muito, então estão nerfando, diminuindo o ouro reduzido pra monstros e agora ficando mais tarde ainda essa penalidade, então até os 20 minutos pro campeão poder chegar no jogo, isso realmente prejudica muito o afunilamento, acho que não é uma estratégia que tem que acontecer. Mudanças ao morrer, você recebe uma versão menor de guarda territorial, bacana, voltando em 2 segundos e meio mais rápido pra rota, é uma mudança pequena, mas é um novo timing que o jogador vai ter que contar quando ele matar alguém ou quando ele estiver esperando o jogador voltar pra rota dele, isso faz uma pequena diferença competitiva sim. Uma batissola consegue 20% a mais de experiência, assistências concedem 20% a menos de experiência. interessante, interessante isso daqui, isso aqui é, aparentemente, a gente está vendo uma força maior pro abate solo, certo? e uma força menor pra você quando você recebe assistência. Interessante. Quer dizer, aqueles dives que a gente vê dando errado um 2 contra 1 e morre 2, isso aí é pra acabar o jogo. Isso aí é pra destruir o jogo dos caras, você dar um dive e perder 2, perder 3, x1. Então, é uma punição maior por algumas jogadas que podem rolar abate solo. Fortalecimento da selva, qualidade de vida nos itens, vamos ver. Então, XP dos acampamentos da selva está nos níveis 9 e mais, aumentada nos níveis 9 e mais. Então, pro jungler poder continuar escalando bem, acho que o farm da selva, claro. Machete, cura 50% a mais quando estiver abaixo de 30% da vida. 50% a mais também quando estiver abaixo de 30% da vida máxima. E a mesma coisa pros dois. Cara, isso aqui pro Olaf, sei lá, mano, isso aqui, qual que é a ideia, eu acho? Isso aqui eu acho que é bom, porque assim, se você tiver com um campeão que fica com a vida abaixo na selva, normalmente o seu campeão dificilmente vai estar com menos de 30% da vida, sabe? Dificilmente você vai estar formando a selva e vai estar com 10%, com 100 de vida, sabe? Com 70 de vida e o adversário vai conseguir te matar. Então, é pra reduzir as chances do cara ser executado. Isso é bom também pra um cenário mais casual, pro jogador com um rank menor. Pra mim também, quando eu jogo selva, que eu adoro ficar com a vida abaixo, eu me ferro um monte na selva ficando com vida abaixo, não é fácil não fazer selva. Ainda mais quando você não sabe muito bem as rotas, você inventa que jogar com uns campeões diferentes. Mas isso aqui pro jogador competitivo eu também acho que tem uma relevância. Como eu falei, imagina um Olaf que ganha velocidade de ataque quando está com a vida abaixo, ele gosta de ficar com a vida abaixo, ele ainda vai poder ter mais garantias de ficar com a vida abaixo e depois trocar com o adversário ainda tendo 30% da vida. Interessante. Não sei se vai funcionar tão bem assim quanto funciona na minha cabeça, mas é interessante. todos por um não quero saber. Melhorizo o modo treino também não quero saber. Atualização não é competitivo. Correção de futebol não é competitivo. Chromos e futebol não é competitivo. Mas muito bonito essas chromo... Ah, olha aí. Será que isso daqui vai entrar no... no passe? Acho que não, né? Não tem cara do passe isso daqui. Bom, essa foi a análise do patch 10.8. Queria agradecer todo mundo que acompanhou. Antes de encerrar o vídeo, eu queria dizer que como a gente recebeu um sub logo no comecinho dele, eu queria sempre lembrar que os benefícios de sub eles são... claro, os emotes, você vai ganhar o dobro de pontos no chat. Na nossa stream a gente tem recompensas pelo chat da Twitch. Então assistindo a stream de graça, você ganha pontos que você pode trocar por prêmios que são a análise do Match History pelo OPGG, a análise de um jogo que você vai salvar o replay e me mandar ou o VIP na stream que até onde eu sei é um sub e a gente ainda não teve ninguém resgatando essa recompensa. Mas quando tiver, a gente vai ser capaz de entender e explicar melhor. Queria agradecer também pela raid do Lorde Semi que mandou uma galera pra acompanhar esse finzinho da nota de atualização. e é isso. Eu vou encerrando por aqui este vídeo e a gente se vê no próximo. Sigam, curtam o canal e fiquem por dentro e continuem me acompanhando na Twitch que a gente tá tendo live todo dia que tem. O GES que não tem também tem mas tem e não tem todo dia. É isso aí. Obrigado e até o CBLOL. Valeu, gente!